Mas já no Lyon você foi pra Copa de 2006, não foi? Foi pra Copa de 2006. Pra Copa de 2006. Aí nós fomos pra... Aquele time ruim da Copa. Tá maluco, velho. Tem muita gente falando dos melhores seleções que já teve. Adriano, pô, era fenômeno. Adriano. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Kaká. Zé Roberto. Zé Roberto. Cafu. Gilberto Silva. Roberto Carlos. Dida. Roberto Carlos. Juan Lúcio. Juan Lúcio. Nossa. A gente fala direto dessa seleção, mano. Aí na casinha do Batman lá tava eu, Robinho, Cicinho, Juninho, Pernambucano, Cris. Tinha uma galera. Uma galera do Lyon. Tinha. Nós fomos três do Lyon. E cara, pô, ali pra mim, eu... Foi, foi... Você mete o gol contra o Japão, não mete? Austrália. 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 Pô, no Japão eu não entrei, pô. Parreira que é meu pai, não me colocou. Conta a história que saiu o gol do Adriano. É, Adriano dominou, Ronaldo tocou, ele dominou e não bateu aqui no canto do goleiro mesmo, um a zero. E aí eu entrei, entrei o Robinho. Tinha o cabelo maior, cara. É, o cabelo meio... E aí foi, e aí eu fiz o dois a zero. E como que tava o espírito dessa seleção? Vocês estavam, tipo, contando que ia ganhar? Como que tava? Cara, tava muita confiança, porque os caras tinham eliminatórias e invicto. Primeiro invicto. Copa das Confederações, pau na Argentina, invicto. Lembra que foi aquele virada 4x2 com o time reserva? Que era o Ronaldo de Gaúcho só que foi, Adriano. E amistoso contra os europeus, amassando todo mundo. E aí ele tinha Kaká, que tava voando, o Milan, ele tinha perdido, acho que a final do... Da Champions, né? Da Champions pro Liverpool, lembra? Sim. Mas mesmo assim ele tava mascando a bola passada dele. Dez metros a dez metros. Zé Roberto, sem fazer força. O Zé Roberto com 60 anos, é assim? Imagina ele com 20. Era, pô, loucura. E aí, só que, cara... O Ronaldinho melhor do mundo. O Ronaldinho melhor do mundo, treinando pra caramba. E aí eu chegava, olhava assim, cara, falei, que eu tô caçando aqui. Não tem como perder. É, loucura. Falei, ih, aqui já era. A taça... Eu tô fazendo bagunça aqui. Pode continuar falando. A taça é nossa, tal. E caiu pra França, né? Caiu pra França. Pessoal que você conhecia. Semi, né? Quartas. Quartas. Quarta de final, com aquele 1x0 dos caras lá. E ali foi brabo, irmão. Ali foi brabo. Eu lembro que eu tava com o casamento marcado em BH. Eu, na expectativa de dar aquela boleirada, falei, pô, vou levar os caras todos no meu casamento. Os caras, cadê? Manda um e-mail aí. Dava um e-mail errado. Ninguém foi, mano. Ninguém? É, ninguém foi. Casei. Vem a barreira. Ninguém, pô. Perdei uma copa, ninguém foi. Mas foi brabo. Foi um baque pesado, assim, pra gente. Ali eu vi o peso da parada. 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 Tchau, tchau.